Hoje o bem na hora tá bem engraçado, viu? Muito legal. Vem com a gente, prepare realmente os ouvidos, porque hoje nós vamos mostrar esse desafio emocionante entre eu e a Demorô. Nós trouxemos aqui um karaokê pro SBT e aí convidamos jurados pra dar nota, jurados especiais, pessoinhas maravilhosas. Aí, o que era uma brincadeira, virou uma competição muito séria. Você deve estar perguntando, quem é que ganhou? Eu ou a Demorô? Vem ver comigo. Matéria do Flávio Zani, pode rodar. O Bem na Hora de hoje vai promover um desafio musical pra lá de acirrado. E pra isso nós convidamos duas pessoas que dizem que sabem cantar. O primeiro desafiante é Carlos Hernandes e sua voz inesquecível desde os tempos das locuções esportivas. Caçom, aqui nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Suas cordas vocais estão preparadas? Estão preparadas. Eu já fiz o aquecimento. Tá vendo? Isso é um aquecimento de voz. A segunda desafiante é a Renata Demorô, com uma potência vocal conhecida em suas risadas. O pessoal em casa vai gostar ou não? Eu espero que sim. Renata Demorô, o Hernandes disse que está muito bem preparado pra esse desafio. E você? Eu duvido que ele esteja mais preparado que eu, porque eu estou aqui, não sei se você sabe, realizando um sonho de vida. Qual? O meu sonho era ser cantora. É mesmo? É. Por que não deu certo? Não deu certo, eu virei jornalista. Mas hoje eu vou provar que eu sei cantar, viu? Mas ele também não é cantor, então tá tudo certo. Não, mas eu sou melhor que ele. Você vai ver hoje. É? É. No final você vai ganhar? Eu vou ganhar. E para julgar este desafio, que tem tudo pra acabar com os nossos tímpanos, nós convidamos três especialistas. Ai, o Cilinho Bertô clareou muito mais Se encantou pela cor lelais Pra dar na luz do amor Céu azul, eu quero ver o Porto Sol Lindo como ele só Gente pra ver e viajar Você acha que tem algum segredo pra vencer a máquina, já que o karaokê é uma coisa um pouco diferente, né? Ó, às vezes eu acho que a gente tem que acertar só as sílabas. Mas eu tô brincando, não é? Tem que ter um pouquinho de afinação, tem que ter um jogo de cintura ali com o vídeo, ok, pra ele não se revoltar. Pode julgar com bastante rigor, tá bom? Tá bom, pode deixar. Pode ser bem maldosa. Ah, não, maldosa não. Eu vou ser justa. O Hernandes e a Demorô são duas pessoas muito competitivas, então acho que eles estão encarando isso como uma competição muito séria. Pode sair até briga aqui. Ótimo, melhor assim. Assim nós vamos ver um show, né? Um showzaço. Eu tô esperando um mega show dos meninos aí, vamos ver o que vai acontecer. Qual que é o segredo pra se dar bem no karaokê? Eu acho que tem que ter amor primeiro, gostar demais de cantar, isso é uma coisa assim, e levar isso numa diversão, né? Hernandes e Demorô vão cantar duas músicas alternadamente. Os jurados podem dar notas de 5 até 10. Ganha quem fizer mais pontos no final das duas apresentações. Você acabou de ver os jurados cantando. A responsabilidade aumentou, hein? Não, eu tô pensando em sair de fininho. Não tem porta aqui? Por onde eu saio? A porta é escondida. Que que é isso? Nem janela. E nem janela? Como é que você quer dizer? Não posso sair. Vou ter que encarar o desafio. Não tem como. Agora não vale perder, eu quero ganhar. Quem tá em casa, daqui a pouquinho vai assistir um super show de Carlos Hernandes. Ah, um showzaço. E com detalhe, você que tá em casa ainda tem essa, essa coisa boa aí, não vai pagar nada pra ver. De graça. De graça, isso que é bom. Eu confio no meu taco, eles cantam muito bem, mas eu acho que cada um tem um estilo, eu tenho o meu. Eu sou um pouco eclética, né? Tô com dificuldade pra escolher, viu? Você tá até com o caderno na mão, caderno de músicas. Caderno de músicas. Você não sabe que você vai cantar ainda? Não sei, eu vou cantar, mas eu vou trazer surpresa aqui dessa noite. Surpresa? Surpresa. Boa ou ruim? Muito boa. Carlos Hernandes ou Renata Demorô? Daqui a pouco começa a competição e você vai saber qual dos dois é o mais afinado. Pelo jeito dos jurados, nossos ouvidos serão duramente agredidos. Até já. Para com isso, Flávio. Você é agredido por quê os seus ouvidos? Não tem nada essa de doer nos ouvidos, não. Pode parar. A Demorô e eu fizemos muito bonito, viu? Muito bonito. Nós somos dois verdadeiros... Deixa eu buscar uma palavra, uma palavra aqui agora. Rolxinóis. Gostou? Bom, e eu garanto pra vocês que caprichei nas escolhas das músicas. Eu caprichei. Já a Demorô também eu não posso garantir. Mas para, também não vou ficar falando, não. Vou deixar vocês de casa assistirem pra tirar as próprias conclusões. Finalmente, a competição vai começar. E na primeira rodada de apresentações, eu e a Demorô, nós tivemos que caprichar muito pra conquistar os pontos dos jurados. Aliás, a pessoa dos jurados, os caras foram firme com a gente, viu? Foi fácil, não. Pode rodar. Chegou a hora da gente começar, finalmente, esta competição. Quem será que vai se dar melhor no desafio musical? Carlos Hernandes ou Renata Demorô? Ó, na ordem de sorteio, quem vai começar cantando já tá aqui atrás de mim. Carlos Hernandes. Você ganhou no sorteio. Eu já saí na frente. Acabei ganhando no sorteio, né? Acho que a Renata não tem muita chance. Mas, de qualquer forma, eu não gosto de falar isso do meu adversário, né? Da minha adversária, no caso, aqui, porque é a Demorô. Ela também tem uma boa voz, ela também interpreta bem. Mas, infelizmente, eu estou melhor. Só pra lembrar, Hernandes e Demorô vão cantar duas músicas alternadamente. Os jurados podem dar notas de 5 a 10. Ganha quem somar mais pontos nas duas apresentações. Para começar, Carlos Hernandes preparou Retalhos de Setim. Em retalhos de Setim Eu dormi um ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não, não desfilou, não desfilou Aê! Ganhei! Ganhei! Olha, eu fiquei muito surpresa, apesar de que teve alguns momentos, assim, que faltou entrar no tempo Mas eu acho que ele teve uma boa desenvoltura. Canta bem, o Hernandes. Você deu 9 ou deu 6? Dei 9, dei 9, dei 9. Nota 9, você também deu 9, Cisar. O que você achou da apresentação, da primeira apresentação do Carlos Hernandes? Eu achei excelente. Só não dei 10, porque ele deu uma escorregadinha lá no meio, mas foi fantástico, né? Até me surpreendeu também bastante a performance dele. Edilene, você deu 10. Você não viu problemas na apresentação do Hernandes? Olha, pelo que foi cantado, eu achei muito legal. Eu ainda até falei assim, olha, cante com coração, né? E foi o que ele fez. Então ele deu aquelas tremidinhas, lindas, que só o Benito faz. Então eu curti pra caramba. Com este resultado, o Hernandes somou 28 pontos na primeira apresentação. Agora é a vez da Renata Demorô. Carlos Hernandes fez 28 pontos nessa primeira apresentação. Jogou uma responsabilidade enorme nas suas cordas vocais. Renata Demorô. E agora, o que você vai fazer pra tentar passar desses 28 pontos? Vou fazer bonito, vou cantar melhor. Melhor que ele? Melhor que ele. Nasceu pronta, né? Eu nasci pronta. Então vamos lá, vamos ouvir. Ah, não, não é isso. Aquele ali, olha isso. Vai machucar suas cordas vocais. E chegou a hora da nossa estridente produtora soltar a voz. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Nota 8. Eu achei que ela se deu muito bem na dancinha, na interpretação, levantaria a galera, mas eu acho que ela ficou um pouquinho tremulada na voz, não sei se deu um nervoso ali, que ela disfarçou com a dancinha. Mas acho que foi legal. Foi legal, mas faltou, assim, uma segurança na voz. Eu acho que ela escolheu errado a música pra voz dela. Eu acredito que se ela escolhe aí, sei lá, uma Ivete Sangalo... Vamos ver as próximas apresentações, como vai ser. Mas eu acredito que é só por isso. Se ela talvez encontrar ali a música correta, vai ficar muito legal. A jurada mais boazinha descontou um ponto. Por quê? O que aconteceu, Edilene? Olha, ela é uma lindinha, muito agradável. Mas eu acho que Alceu, pra voz dela, não foi tão legal, assim. Mas eu acho que ela levantou a gente. Eu curti demais. Mas, assim, realmente eu concordo com o Cisara. Uma voz feminina ficaria mais legal pra ela. Com o final da primeira rodada, Carlos Hernandes está na frente, com 28 pontos, contra 25 da Demorô. Mas ainda tem outra música para cada um deles. O que será que vai acontecer? Oh, meu Deus, Luiz. Eu tô ganhando. Não terminou ainda, tem mais uma rodada. Tem mais uma rodada, mas no momento eu estou na frente. Não, mas tem mais uma ainda. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Eu fui desfavorecida, né? Você quer ver uma coisa? Você pode até cantar o laia-laia. Você fica... Ensaiei meu samba o ano inteiro. E você faz laia-laia. Eu acho que você vai bem. Quer ver? Ensaiei meu samba o ano inteiro. Laia-laia. Faz mais? Laia-laia. Com preço de tamborim. Laia-laia. Laia-laia. Aê, você foi bem. Não, mas eu fiz. É que você foi melhor na música. Não sei, não posso contar porque vamos esperar, né? Tem mais coisa pela frente ainda. Tem mais coisa pela frente. Essa aqui perdeu a voz. Ficou três dias louca. Fiquei três dias sem conversar. É verdade, gente. Não é fácil você conversar. A voz ficou lá no karaokê. Mas ela tem talento para cantar? Não sei. Lógico que eu tenho. Não, mas não é comigo. É com os jurados, né? Eu tenho. Com os jurados. Então, como dizia o Fiore e Giliotti, o que ele falava? O jogo só acaba quando termina. Quando termina. Então, com essa pontuação que vocês viram aí, não dá ainda para saber quem vai ganhar o desafio. Ela pode ganhar de bem, virar o jogo, né? Até os jurados perceberam que quem canta melhor sou eu. Ah, eles não disseram isso. Você fez a escolha melhor da música. Eu deveria ter pensado mais, mas é uma música lindíssima, não é? Eu saio de lá pensando que eu tinha pensado isso. Não, eu já tirei. Isso, finalmente chegou o momento de saber quem foi o vencedor ou a vencedora, né? Dessa disputa. Você quer saber? Viu, Doutor? Teve até troféu, rapaz. Teve até troféu. Vem ver comigo, acompanhe. Chegou a hora da decisão. Quem vai ganhar este desafio musical? Abrindo a segunda rodada da nossa competição, você é o líder, por enquanto, com 28 pontos. Precisa manter essa liderança. Preciso, mas eu também não tenho que esconder. Ela canta muito bem. Ela pode me surpreender. Você sabe, a Renata demorou. Quando você está pensando que ela está perdendo, ela está ganhando. Então, eu estou ressabiado. Eu estou aqui, não sei o que ela está preparando, qual é a outra música. De repente, ela vem aqui e arrasa. Agora, vamos ouvir Alma Gêmea, com o sósia do Fábio Júnior. Só que não. Cabe unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Uh, está ótimo! Eu acho que o Hernandes atropelou um pouquinho o tempo da música. Pegou, deu umas tropeçadas ali. Foi nisso que ele pecou um pouquinho. E ele também não parece o Fábio Júnior, né? Não parece. São belezas diferentes. O que aconteceu na segunda apresentação do Carlos Hernandes? Olha, o início. O início, realmente, ele deu uma escorregada. Achei até que não ia dar certo. Mas depois, na segunda parte, ele foi maravilhoso. Você acha que ele pode ter tido o pensamento de já ganhei e isso pode ter atrapalhado ele? Acredito que sim. Acredito que sim. A primeira música dele foi perfeita, no Tatuá, que eu dei 10, né? Com este resultado, o Carlos Hernandes somou 53 pontos. E agora, a pressão da vitória está nas cordas vocais da Demorô. Não está fácil. Disputa muito difícil. A Demorô canta muito também. Ela preparou uma música agora bem melhor do que a outra música. E eu não sei. Eu estou até suando frio aqui. Passando até mal, rapaz. Porque, sei lá, se eu ganho troféu. Eu estou aqui. Você de casa aí ajuda. Faz qualquer coisa. Porque, senão, eu vou perder. Mas eu não quero perder, eu quero ganhar. Vamos lá. Você precisa fazer 29 ou 30 pontos para ganhar. Você vai conseguir? Que missão, hein? Eu espero. Porque eu entrei aqui com uma expectativa. Caí, né? É. Olha o seu Valença, te derrubou. Olha o seu. Olha o seu, eu gosto antes de você. Por que você fez isso comigo? Agora, eu vou levar os meus jurados, sabe para onde? Para onde? Carnaval da Bahia. Com quem? Com a Ivetinha. Mãinha. Chegou o momento da Bahia invadir o nosso desafio. Você comigo é bis, me deixa tão afim. Meu pensamento me leva além. Bastou você entrar na vida para ficar tudo bem. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Coração é só felicidade. Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade. Ela deu uma derrapada no tempo da música. E isso também foi uma coisa que me fez descontar o ponto do Hernandes. Então, é difícil cantar e dançar. É muito difícil. Você tem que ter fôlego, tem que prestar atenção na letra, tem que prestar atenção nos passinhos e tudo mais. Ela se achou demais, né? É. Mas ela é linda. Eu acho que isso aí vale também, né? E a nota, qual foi? A 9. É 9. Nota 9? Nota 9. Foi muito divertido, foi muito divertido. Mas realmente, para você dançar e cantar, você tem que ter um preparo completamente diferenciado, né? Resultado final. Demorou 51 pontos. E Carlos Hernandes, 53. Eu estou até rouco aqui, de tanta emoção, para dizer que os jurados foram corretíssimos. Eu enalteço o trabalho deles, né? Porque realmente eles conhecem de música e sabem que eu tive um pouco de vantagem. Você vê, foi placar muito apertado, 53 a 51. Demorou você ter muito talento, você sabe disso. Mas eu, sinceramente, eu acho que eu estive num momento melhor. Essa noite eu estava melhor. Eu acho que você escolheu melhor seu repertório. Talvez, porque aquilo que eu falei, que eu me pareço muito com o Tautinho, como é que chama o rapaz lá? Fábio Júnior. Você não vai falar que é Biriti Paulo, né? Então, você vê que nós acabamos ganhando esse troféu. E tem troféu, tem troféu, tem troféu. É o troféu BUM. Olha que bonito, o troféu BUM do ano. Você é o BUM do ano. Vamos dividir o prêmio, que você é uma boa de pessoa. Você foi muito bem, demorou, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Mas o mérito é dele. É dele, né? É dele. Você acha que eu fui melhor? Eu não trouxe o tom. Esqueci de trazer o tom. E aconteceu isso. Na próxima vez, traz o tom. Vou trazer. Porque ela falou assim, ah, eu não estou no tom, no tom. Traz esse tom aí para ver se é melhor. Mas nunca teve. Mas nunca teve também, né? Tudo isso aqui é uma brincadeira, todo mundo sabe. E que a gente mostra sempre o desafio aqui no Bem na Hora, entre eu e a Demorou. E agora eu estou ansioso para saber qual vai ser o próximo desafio. A gente já vai pensando, mês que vem tem mais desafio, não é? Pois é, estou aqui pensando, estou aprendendo até a cozinhar. Estou aprendendo a nadar, estou aprendendo a pescar, porque eu não sei o que vem pela frente. Vem coisa difícil aí. Então. Ó, o próximo tem tudo a ver com o pessoal aqui do interior, viu? É mesmo? É, é um negócio bem legal. Eu já sei. Desta vez, Carlos Hernandes foi o grande vencedor. Mas depois da competição encerrada, o karaokê virou festa. E o verdadeiro dono da melhor afinação, finalmente soltou a voz. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar o seu segredo, sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar o seu segredo, sinônimo de amor é amar. Sente medo de contar o seu segredo, sinônimo de amor é amar. Ah, mas é que eu não treinei, eu falei pouco. Eu também não, eu não tinha aquecido a voz e tal. Bom, para você aí de casa, você viu, isso é uma brincadeira, a gente sempre traz aqui com a maior alegria, com a maior felicidade do mundo, porque o nosso programa é assim, a gente sempre está aqui para deixar você aí de casa super feliz. Por isso fizemos esse negócio. Fizemos essa brincadeira, né? Foi para divertir vocês aí de casa. Vamos agradecer o Cisar. Vamos. Cisar, um abraço. Ó, o Cisar que cedeu o karaokê para a gente. A Thalita. A Thalita, a Edilene. A Edilene. Gente, o Flavinho fez aquela matéria. O Flavinho, o Fernando e o Juninho. O Maicon que fez essa edição. O Maicon que fez essa edição. O Maicon. Todo mundo aqui da TV. Todo mundo, todo mundo. Aplausos para todo mundo. Para a gente ir embora. A Jéssica Tábuas já está toda linda aqui para apresentar o SBT Interior, primeira edição. Vamos sair cantando hoje. Dão uma olhadinha aqui eu para a letra, rapaz do céu. Vai. Tá. Vamos essa aqui nós dois? Vamos. Se você é de casa. Três, dois, um. Aguentou até agora. Aguenta mais um minutinho. Vai ter que terminar. Vai ter que aguentar mais um pouquinho rápido, né? Segura aí. Trinta segundos só. Vai. Três, dois, um. Felicidade brilha no ar como uma estrela que nunca está lá. Tchau, gente! Valeu, até! Uma estrela que não está lá.